Pra que você não desista do macramê, que é tudo que eu não quero, que você desista do macramê, não comece com uma cortina, tá? Não comece, por quê? Porque uma cortina é uma peça mais, como que eu vou dizer? É uma peça mais elaborada. É uma peça que é um processo longo pra ser feito. Dependendo do tamanho da cortina, você pode levar um dia inteiro fazendo uma cortina, ou até uma semana, ou até um mês, ou até mais de um mês. Depende do tamanho da cortina que você vai fazer. Então, por isso é que eu digo pra você não começar pela cortina. Além de ser um processo longo, ela é um processo também que tem dificuldades que talvez você ainda não esteja preparada pra enfrentar. Porque quando a gente tá iniciando no macramê, a gente ainda tem muita dúvida. A gente tem dúvida com os nós, a gente não sabe pra que lado deu, a gente dá o nó pra um lado e não sabe se tem que dar pro outro. E a gente se enrola. E pra enfrentar um desafio de fazer uma cortina, a gente tem essas dificuldades que a gente ainda não está preparada pra fazer. A gente ainda não tá preparado pra enfrentar essas dificuldades. Então, isso tudo torna esse processo mais difícil do que ele parece ser. Tchau. Tchau.